Estamos aqui na manhã desta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017, aqui na sede do INSS de Irapiraca, onde o Movimento dos Sem Terra, eles ocuparam aqui a sede. Eles estão reivindicando os seus direitos. Justo isso daqui, o Matheus Amigo do Giro de Notícias. É o Giro de Notícias sempre de um dia. Legenda Adriana Zanotto